Tem alguém aí me assistindo? Oi gente! Tô gravando do celular, não sei se a imagem tá ficando boa Pra mim aqui tá boa, não sei pra vocês Gente, hoje é sexta-feira, já são 7h41 da noite Eu tentei gravar, gente, pra vocês no carro que eu fui no mercado Aí eu tentei gravar, mas eu não consegui, gente Porque tava balançando muito o meu negocinho que eu gravo E eu tenho que comprar aquele negócio que bota no... Ai, que bota no vidro pra colocar o celular, né? E eu não tenho, eu ainda não fui no centro pra ver isso, né? Eu acabei de chegar do mercado, eu tentei gravar na rua Mas tava muito escuro, aí ficou horrível a imagem E outra coisa, gente, me perguntaram Me perguntaram por que que eu não tenho gravado mais na rua Gente, aqui no Rio de Janeiro tá muito perigoso Muito perigoso, tô sendo sincera com vocês Então eu fico com medo de gravar, né? Na rua E me tomaram o celular, fazendo alguma maldade comigo Então eu prefiro prevenir, né, gente? Não quero pagar pra ver Eu tenho que fazer compra de mercado, gente Mas eu não fiz compra ou não Eu só comprei algumas coisas que tinham acabado É... deixa eu mostrar pra vocês Ó, eu peguei salsicha Ó, no mercado Salsicha Esse bolinho aqui, ó Tá dizendo aqui que é um bolo Inglês Ó Ih, focou agora Esse bolinho aqui pra gente tomar café agora Peguei duas bolachas E eu tô na frente do... Duas bolachas Tá? Leite Que tinha acabado o leite aqui de casa Eu trouxe três litros de leite Dessa marca aqui, ó E pão, gente Pra gente tomar um cafezinho agora Ó São sete e pouca da noite É... peraí, amor Tô passando um cafezinho ali Ó, barulhinho, barulhinho, barulhinho Ó Ih, hi Tem loucinha, gente Ai, não aguento mostrar louça pra vocês E nós tá brincando com o melão, melão Tô brincando com o melão Ó, gente, desespero Tô brincando com o melão, melão Cadê o melão da mamãe? Cadê esse lumaninho, melão, melão? Cadê melão, melão, filha? Melão, melão, melão Ih, tá ferro Eu tô brincando com o melão É... these bright lights They put me in the days And I can't stop but think about the way That you move around Up and down on that stage It's your future vibes Let's do it And I can't stop but think about the way Música Roupas, tem toalha, ó, toalha, blusas, calcinha, sunga, ali é uma calça jeans, tá? E eu abri aqui o meu guarda-roupa, gente, olha isso, uma zona, só ali em cima que tá mais ou menos arrumado. Vocês tem que ver a diferença que é o meu guarda-roupa do guarda-roupa do Leonardo. Vou abrir aqui o lado dele. Olha aí, uai, comprei a capa, gente, olha. Rosa, tinha que ser rosa, né? Olha a diferença do meu armário pro lado do Leonardo. Olha aí, dá até vergonha de mostrar isso pra vocês. Porque o lado do Leonardo é tudo arrumadinho, ó, dobrado. Tá vendo? Aqui são os meus casacos, isso aqui é a roupa pra passar. Já tem uma roupinha ali acumulando, ó. Gente, eu vou dobrar aqui agora. Tudo que tem pra dobrar aqui. Ai, gente, que vergonha. Mas vida real, né? Não posso mostrar tudo já arrumadinho, né? Aí eu liguei a TV aqui, ó, na série que eu tô vendo, que é o Demolidor. E vamos lá. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto